O programa Mais Médicos supera a meta e já atende 50 milhões de pessoas em todo o país. Os profissionais de saúde estão em mais de 3.800 municípios. E veja também, alíquotas reduzidas do IPI para carros e móveis estão mantidas até dezembro deste ano. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Quase mil apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje aqui no Rio de Janeiro. Cerca de 3.900 pessoas foram beneficiadas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 50 milhões de pessoas em todo o país já recebem atendimento dos profissionais do programa Mais Médicos. A meta inicial do governo com o Mais Médicos era chegar à cobertura de 46 milhões de brasileiros. Hoje, no programa Café com a Presidenta, a Presidenta Dilma Rousseff disse que todos os pedidos de prefeitos por médicos para suas cidades foram atendidos. Em apenas oito meses, o Mais Médicos está presente em 3.819 municípios de norte a sul, de leste a oeste deste país. Sabe quantos milhões de brasileiros passaram a ter um médico mais próximo de sua casa? 50 milhões de brasileiros e brasileiras. Veja que superamos a nossa meta, que era de 46 milhões. Hoje, no Brasil, 14.462 médicos estão atuando em postos de saúde na periferia das grandes metrópoles, pelo interior do Brasil afora, nas cidades grandes, médias e pequenas, e nos distritos indígenas. O Mais Médicos, sem dúvida, está mudando para muito melhor a qualidade da atenção à saúde pública no Brasil. Muitas cidades não tinham sequer um médico. A pessoa que precisasse de atendimento tinha que se deslocar para outra cidade. O Mais Médicos faz parte do compromisso que eu assumi com a população brasileira no ano passado, de melhorar a oferta de serviços de saúde no país. Eu acredito que sempre deve ser assim. Compromisso assumido é compromisso cumprido. Mesmo quando a receita para solucionar o problema não é simples. E o programa Mais Médicos tem mudado a realidade de milhões de brasileiros. São mais de 3.800 municípios que contam com o apoio dos profissionais de saúde. Em todo o país, o número geral de consultas na atenção básica cresceu quase 35%. Dia de consulta para o seu Antônio, morador do Gama, a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Ele foi até um posto de saúde próximo à casa dele e foi atendido por uma médica do programa Mais Médicos. Mostrou os exames e saiu satisfeito. O posto de saúde é uma excelente ideia, porque você já pensou se fosse todo mundo para o hospital, que já está lotado, que não consegue atender todo mundo. Então tem que ter os postos de saúde para ajudar no atendimento. A médica cubana que atendeu o seu Antônio explica que o posto de saúde permite o acompanhamento permanente da saúde dos pacientes e que muitas doenças podem ser tratadas sem que o paciente precise ir até um hospital. Temos uma equipe de saúde, onde damos atenção ótima para eles e vamos conhecendo a sua família, não só a pessoa, mas a família, o meio onde ele mora, todas as condições de moradia e demais dele. Hoje, quase 50 milhões de brasileiros são atendidos por profissionais do programa Mais Médicos em postos de saúde em todo o Brasil. Isso reduz a procura por hospitais, já que segundo o Ministério da Saúde, 80% dos casos podem ser resolvidos em postos de atenção básica como esse. Nós conseguimos resolver entre 80 e 85% dos motivos que levam alguém a procurar serviços de saúde. Lá no posto de saúde, onde a pessoa vive, sem a necessidade dela disputar a vaga no pronto-socorro do hospital da Santa Casa, com aquele paciente mais grave que efetivamente precisa estar dentro de um hospital para poder fazer o exame complementar, para poder ser atendido lá no centro cirúrgico, na estrutura de urgência, até mesmo na UTI. Então, a atenção básica bem feita, ela muda a realidade da saúde da população. E é isso que está acontecendo em todo o Brasil com o programa Mais Médicos para o Brasil. São mais de 14 mil profissionais que atuam em cerca de 4 mil cidades. Graças aos novos profissionais, o número geral de consultas realizadas na atenção básica cresceu quase 35%. Em janeiro de 2013, foram registradas cerca de 4 milhões de consultas em todo o país, número que pulou para quase 6 milhões em janeiro deste ano. A gerente do posto de saúde número 1 do Gama explica ainda que a chegada dos médicos do programa reduziu também a carga de trabalho entre os profissionais que atuam no posto. Os médicos daqui ficaram menos sobrecarregados, né? Se nós temos mais médicos, os outros médicos conseguem atender o usuário com mais qualidade. Os pacientes com diabetes foram os que mais receberam atendimento pelos profissionais do Mais Médicos. Passou de quase 590 mil em janeiro de 2013 para 849 mil atendimentos em janeiro deste ano. O encaminhamento a hospitais diminuiu em 20%. Vitória do Brasil nos pênaltis no último sábado. O caminho ao hexacampeonato continua e a festa da Copa segue firme em todo o país. E nós vamos direto ao Rio de Janeiro falar com Thaísa Dias, que tem mais informações lá direto do Centro Aberto de Mídia. Boa noite, Thaísa. Olá, Renata. Boa noite. Os aeroportos brasileiros continuam movimentados, mas os índices de atrasos e cancelamentos de voos estão dentro dos padrões internacionais. Os turistas nacionais e estrangeiros agradecem. Desde o início da Copa do Mundo, mais de 7 milhões e meio de pessoas passaram pelos aeroportos brasileiros. Mesmo assim, a média de atrasos não chegou a 6% e menos de 8% dos voos foram cancelados. O padrão internacional considera satisfatórias médias de até 15%. Os passageiros confirmam os números. Visitei Porto Alegre, Rio de Janeiro e vim para São Paulo. A verdade é que estamos muito contentos. Os serviços foram de Wi-Fi, atenção, convivir com a gente de outro país muito boa. E estamos muito contentos. Nos últimos três anos, aeroportos como Guarulhos, Foz do Iguaçu, Curitiba, Galeão, Confins em Minas Gerais, Manaus, Fortaleza, Porto Alegre, São Gonçalo do Amarante no Rio Grande do Norte, Viracopos em São Paulo e Salvador, receberam melhorias que, de acordo com o décimo balanço do Programa de Aceleração do Crescimento, aumentaram a capacidade dos aeroportos. Foram obras como construção, reforma e ampliação de terminais e restauração e ampliação de pátios e pistas. Em Brasília, por exemplo, a capacidade do aeroporto mais que dobrou. Aumentaram o terminal, ficou bem bom. E o acesso aqui do viaduto, que congestionava bastante, agora não congestiona mais. Está mais rápido o desembarque, né? Antes a gente ficava até meia hora, 40 minutos esperando o avião parar para poder desembarcar. Agora não está acontecendo mais isso. Acho que está bem melhor. Em 18 aeroportos brasileiros, existem obras em andamento. São 27 empreendimentos. Outras 24 intervenções já foram concluídas. E com elas, os terminais do país podem agora receber, por ano, 15 milhões de passageiros a mais do que recebiam antes das reformas. De acordo com o ministro da Secretaria de Aviação Civil, a melhora no padrão dos aeroportos é fruto dessas obras, incluídas no PAC, e que são responsabilidade das concessionárias. Empresas que ganharam o direito de explorar os aeroportos por prazos de até 30 anos, com o compromisso de promover melhorias nos terminais. Manteve o governo a posição de querer que viesse para cá os melhores operadores, aqueles com maior experiência, consequentemente capazes de acompanhar no futuro o processo de crescimento altamente significativo que a aviação vem tendo no Brasil. E hoje, aqui no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil está fazendo uma Copa fantástica e que agora é torcer por uma vitória justa. A Copa está sendo um sucesso em todo o Brasil. Nós podemos todos ficar muito orgulhosos, muito orgulhosos, de cabeça erguida, com muita autoestima, porque de fato esse país está fazendo uma Copa do Mundo fantástica. E o nosso povo está fazendo também tudo possível para que ela seja um sucesso. Quero dizer para vocês que todos nós aqui somos grandes torcedores e que agora nós temos todos os 201 milhões, criança de colo, até o mais idoso dos brasileiros, torcer para que nós também, lá no campo, tenhamos o que nós merecemos. Uma vitória justa. O clima de festa junina está mais quente com a Copa do Mundo no Nordeste do país. E em meio a tanta alegria, danças típicas e comidas tradicionais, a ideia é também orientar as mulheres sobre os serviços de enfrentamento à violência. Foi o que o repórter João Pedro Neto acompanhou em Recife. Em Recife, as ações de proteção à mulher ganharam reforço durante a Copa do Mundo. Nesse centro de referência, equipes estão em esquema de plantão. Aqui, advogadas e psicólogas prestam assistência a mulheres vítimas de violência. A gente trabalha a retomar, a ressignificar suas histórias, para continuar suas vidas após a situação da violência. Em tempos de São João, mas também de Copa do Mundo, a preocupação com a violência contra a mulher ganha ainda mais destaque. Em quatro das principais festas juninas do Recife, como nessa daqui, equipes estão informando moradores e turistas sobre direitos e como denunciar casos de violência contra a mulher. É um tema árido do ponto de vista que trata de violência, mas ele vem com a mensagem muito afirmativa dos direitos, e da intencionalidade e da proposta de viver relações mais iguais entre homens e mulheres, mais respeitosas. Além de um espaço para receber e orientar mulheres, o trabalho é feito no boca a boca. As equipes divulgam também a Central de Atendimento à Mulher do Governo Federal, um serviço que funciona 24 horas por dia e é gratuito pelo número 180. Tem que se fazer alguma coisa, né? E a gente tem que começar do público mesmo. Eu acho muito importante, né? Que as mulheres têm que não deixar que essas coisas aconteçam nas suas próprias casas. Então, elas têm que realmente denunciar. Informações que podem mudar histórias. Hoje, graças a Deus, eu estou contando histórias, mas eu tive que abrir mão do meu filho. Há 10 anos que eu não vejo ele por causa disso. Se a gente tivesse tido uma informação como essa, às vezes, podia ter sido diferente. Com certeza. Teria mais ajudas, né? Porque você hoje em dia, assim, passa 3 anos trancada dentro de uma casa, vivendo, apanhando, esse negócio assim é horrível. O sonho de um garoto que gostava de jogar bola. Ele cresceu e agora ajuda a comunidade no Instituto Bola Pra Frente. É o futebol transformando a vida de crianças e adolescentes. E eu fui conhecer como é o trabalho em Guadalupe, aqui no Rio de Janeiro. Era dessa janela que Jorginho, campeão do mundo em 94, via um campo de várzea. Hoje, a vista é diferente. Gramas, salas de aula, música e artesanato. Tudo parte do sonho do craque que idealizou o Instituto Bola Pra Frente, projeto que atende crianças da comunidade do Muquiço, em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro. Eu faço artesanato, aula de música e vôlei. Mas o preferido é o futebol? É. E você joga bem, já é craque? Já. Desde que o Instituto Bola Pra Frente foi criado, no ano 2000, cerca de 15 mil crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos já passaram por esse campo aqui. O grande objetivo é levar o futebol para a sala de aula e a educação para os campos. Crianças que eram altamente agressivas, o comportamento era muito inadequado, agressividade verbal, física. Hoje você vê crianças dando entrevista, calmas, tranquilas, jogando em parceria com seus educadores. Então, aqui no projeto, futebol para eles é uma linguagem, futebol para eles é tratado como se fosse uma religião. E além da atrelada questão da cultura, existe uma modificação muito grande. É transformação de vida realmente aqui. As crianças e adolescentes são atendidas de acordo com a faixa etária. As mais novas, além do futebol, desenvolvem atividades pedagógicas, de matemática e português, por exemplo. Para cada letra do alfabeto colado na parede, um nome ligado ao esporte. O futebol está em toda parte. Na sala de concentração, quem não se comporta bem, leva cartão vermelho ou amarelo. Os que têm entre 10 e 14 anos, cursam música, dança e artesanato. E os mais velhos já passam por qualificação profissional. Antigamente, eu ia para a escola e voltava e também não tinha muitos amigos, porque só convivia na escola, na igreja. E hoje em dia mudou também. Aprendi a viver em equipe, a trabalhar e tal. O bala para frente faz parte da minha vida, da minha história, vai ficar marcada. E a mistura de futebol, arte e educação deu tão certo por aqui, que o método vai ser replicado. Um projeto do Instituto foi contemplado pela Lei de Incentivo ao Esporte. E novos multiplicadores vão ser formados para levar a iniciativa para outras localidades. Sempre perguntam para a gente, vocês têm interesse em criar outras bolas para frente, ao redor do Estado ou do país? O nosso sonho, nosso novo sonho, que começa a partir desse ano e já se torna realidade, não de construir várias bolas para frente ao redor do Estado, mas de formar profissionais e capacitar organizações que queiram trabalhar com esporte da maneira como nós trabalhamos, como uma ferramenta de aprendizado. Você acabou de assistir a uma reportagem sobre o Instituto Bola para Frente, que nasceu do sonho do Jorginho, que gostava de jogar bola desde criança. Renata. Obrigada, Thaisa, pelas informações. Amanhã a gente volta a se encontrar. Boa noite para vocês. Foram mantidas as atuais alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, sobre veículos novos. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, no encontro em São Paulo com representantes da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia. No início deste ano, o governo federal anunciou que a alíquota do IPI para carros com motor 1.0 ficaria em 3% até 30 de junho. Mas, com o anúncio feito nesta segunda-feira, o valor fica mantido até dezembro, assim como os carros com motores flex e os utilitários. De acordo com o ministro Guido Mantega, os valores foram mantidos porque no primeiro semestre deste ano, as vendas para o setor não foram muito expressivas e tanto a Anfávia como a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores se comprometeram a manter os níveis de emprego no segundo semestre. O governo também decidiu nesta segunda-feira manter o IPI reduzido de móveis, painéis de madeira, revestimentos de móveis e luminárias até o final do ano. Mais atenção à saúde para os moradores da região de Saquarema, no Rio de Janeiro. Foi inaugurado nesta segunda-feira o novo Hospital Estadual dos Lagos, que vai atender moradores de Saquarema e outros oito municípios da região. O investimento é de cerca de 46 milhões de reais. Álvaro é montador de aço e desde que nasceu mora em Saquarema, no Rio de Janeiro. O filho, Eric, tem 9 anos e durante dois deles teve de se deslocar vários dias por semana para a capital do estado para tratar um problema de saúde, um desgaste para a família. A partir de agora, com esse novo hospital aqui, os recursos são melhores para nós daqui. E assim, não há assim... a gente não vê a possibilidade de ter que estar se deslocando daqui, porque praticamente o hospital aqui é do lado da nossa casa, né? Tassiane tem 18 anos, é estudante do ensino médio e mora com os pais em uma área vizinha ao novo Hospital Estadual dos Lagos. Para ela, a unidade vai trazer mais qualidade de vida para as comunidades da região. Quando a pessoa sofre um acidente trágico assim, que precisa de um hospital próximo para ser atendido às pressas, até chegar lá a pessoa até morreu, né? Então aqui é muito melhor que a próxima de todo mundo. O foco é o atendimento ortopédico-cirúrgico, maternidade de alto risco e ginecologia cirúrgica. Os atendimentos já começam nesta terça-feira. O novo Hospital Estadual dos Lagos Nossa Senhora de Nazaré tem 9 mil metros de área construída. São mais de 50 leitos para atendimento geral e ainda 20 leitos específicos para a UTI, além de salas de exame, cirurgia, consultórios, laboratórios, bancos de sangue e de leite, entre outros espaços. Na cerimônia, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, assinou uma portaria que garante ao hospital recursos federais de 12 milhões de reais para este ano, mais 30 milhões por ano a partir de 2015. Esse hospital, na sua construção, custou 46 milhões e 400 mil reais. Mas para mantê-lo todos os anos, serão necessários cerca de 80 milhões de reais. Então este ano, que ele vai entrando em etapas progressivas de funcionamento, nós já entraremos, o governo federal, com 12 milhões e meio e a partir do ano que vem, estão garantidos, através da portaria que eu acabo de assinar, 30 milhões e 600 mil reais todos os anos para ajudar, não só o governo do estado, mas todas as prefeituras. Eu sei que a parte bastante cara é a manutenção. E isso o governo federal vai dar todos os anos a sua contribuição para manter aqui na região esse hospital de referência. Referência porque todos os municípios aqui, dessa baixada litorânea, vão ser atendidos por um hospital de alta qualidade. E ainda no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff participou da entrega de quase mil unidades apodacionais do programa Minha Casa Minha Vida. As residências foram construídas no antigo complexo penitenciário Frey Caneca, no centro da cidade. E devem atender a mais de 3 mil pessoas. Os residenciais Eket e Ismael Silva foram construídos no terreno do antigo complexo penitenciário Frey Caneca. Os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida são destinados a famílias que ganham até 1.600 reais por mês. Cada residencial é composto por 24 blocos de 5 andares, além de guarita e área de lazer. Dona Aide foi uma das beneficiadas. Mãe de 7 filhos, auxiliar de serviços gerais, morava em uma kitnet alugada no Morro de São Carlos. Agora, vai pagar R$ 25,00 por mês pela casa própria. Quando você mora de aluguel, você dorme e já acorda já devendo. Tu paga hoje para pagar e deve amanhã. Eu estou saindo de um aluguel para a minha casa, então, e eu já gostei do ambiente em si. E eu já vou estar perto de muitos amigos meus, entendeu? Então, é ver a casa. Os apartamentos têm área privativa de 43 metros quadrados, com dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. Todos os ambientes têm piso cerâmico. Os imóveis estão avaliados em R$ 63 mil. 16 deles são adaptados a moradores com necessidades especiais. No total, quase mil apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida estão sendo entregues hoje aqui no Rio de Janeiro. O governo federal estima que 3.900 pessoas estão sendo beneficiadas. Os condomínios receberam investimento de quase R$ 63 milhões do fundo de arrendamento residencial, que é gerido pela Caixa Econômica. A presidenta Dilma Rousseff conheceu um dos apartamentos e participou da cerimônia de entrega dos imóveis. Ao invés de celas que prendem homens, nós construímos casas, moradias, que libertam as pessoas, que transformam seus sonhos em realidade, que criam laços afetivos, que permitem que os homens e as mulheres sejam felizes. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal.